A TV Jornal Milionários veio conhecer um projeto aqui no bairro Teixeira Dias que está dando ótimos frutos para a comunidade. A pracinha de comer existe desde setembro de 2019 e foi organizada por moradores no entorno do Parque Padre Alfredo Sabeta com o intuito de preservar e melhorar o espaço verde do local. Rodrigo, quantas pessoas participam aqui do projeto? Hoje diretamente 15 pessoas, indiretamente umas 30, 35 pessoas. Quem quiser participar do Amudas, como fazer? Hoje a gente utiliza a mídia social, o Instagram, para fazer contato direto com a gente e uma forma fácil de ajudar é ajudar a cuidar mesmo da pracinha de comer. Não deixar que pessoas ranquem as plantas sem necessidade, jogar lixo inadequado, lixo inorgânico na praça e nos locais de plantio. Micael, a prefeitura colabora com algo aqui? Sim, nesse momento chegou um profissional da área de paisagismo, responsável pela organização e plantio das praças e nos forneceu mudas de acordo com as plantas alternativas. Como é uma região de cerrado, eles nos entregaram várias mudas para a gente plantar até a gente estar efetuando um plantio agora de mudas do cerrado e algumas mudas frutíferas. E além de um profissional mais relacionado na agrofloresta que vai nos instruir até nas técnicas de agrofloresta para aproveitar mais os recursos e poder produzir a matéria orgânica para usar no plantio. Parabenizamos a comunidade pela bela iniciativa. TV Jornal Milionários, do barreiro para o barreiro. TV Jornal Milionários, do barreiro para o barreiro.